Inovações tecnológicas nos esportes. Este é o tema do 26º Prêmio Jovem Cientista, que iniciou seu período de inscrição no dia 9 de abril. Podem participar do programa pesquisadores, acadêmicos, universitários e estudantes do ensino médio de todo o Brasil. Serão distribuídos R$ 600 mil em premiações e o período de inscrição encerra em 31 de agosto. O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site que aparece no vídeo. Mariana Fontana, repórter TV Campos.